Olá, o Câmara Notícia começa agora e esses são os destaques de hoje. Projeto obriga proprietários a gramar terrenos. Escola Pública de Campinas entra para o mapa brasileiro da inovação. E vereadores defendem prorrogação da licença-paternidade. Agora, no Câmara Notícia. Escola Pública de Campinas entra para o mapa brasileiro da inovação e criatividade na educação básica promovido pelo Ministério da Educação. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Emílio Miotti e a Escola Curumim estão no seleto grupo das 178 instituições de ensino brasileiras consideradas inovadoras pelo Ministério da Educação. Elas são as duas únicas escolas campineiras a aparecer no mapa de inovação e criatividade da educação básica. Nossa equipe visitou a escola Emílio Miotti, que comemorou a avaliação do MEC. É uma alegria, lógico, ver o trabalho da gente reconhecido, mas é também uma responsabilidade e é, sobretudo, uma mensagem para a sociedade que a escola pública tem sim qualidade. Ela pode sim ser uma escola de qualidade. Na Padre Emílio Miotti, o processo de inovação começou há três anos, com a construção coletiva dos projetos envolvendo pais, alunos e professores. Mas um dos destaques da escola são os ateliês multidisciplinares realizados com alunos do quinto ao nono ano. A gente já fez construção de planetário com os alunos, cinema mudo, agora tem também várias discussões aí que estão acontecendo, que vão resultar. Por exemplo, tem um trabalho de cartografia que está juntando matemática e geografia, fazendo todo um trabalho de área, discussão de área e tudo, e mapas. Uma das professoras falou mais sobre os ateliês. Essa aula é chamada de ateliê. O ateliê é um trabalho em conjunto com professores de matérias diferentes, e o nosso tem o título Eu no Mundo, Mundo em Mim, que vai trabalhar com cartografia, curva de nível, o aluno se localizar no mundo e trabalhar com escalas, análise de gráficos, de mapas, de texto. Então, o aluno está aprendendo matemática e geografia de uma maneira bem prática. O vereador professor Alberto, do PR, destacou a escola em sessão ordinária. A esperança, né? Às vezes a gente só vê notícias negativas, e não que seja ruim. Eu acho que é importante trazer também as deficiências para a gente fomentar o debate e dar resposta e dar solução. Então, para mim, discussão de deficiências e problemas, eu acho salutar na democracia, porque é só assim que a gente fica sabendo das coisas e apresenta uma resposta. Então, eu não sou aquele tipo de vereador que fica meio preocupado quando se aparece algum problema. Não, os problemas existem e são importantes para que a gente dê resposta para eles. Mas, nesse mundo de tantas informações, às vezes, deficientes, aparecem, né? Essa luzinha, aparece esse brilho interessante. E eu quero parabenizar a escola, a EMEF, Padre Emílio Miotti, ali da Santa Luz, o corpo docente, os funcionários, os alunos, as famílias, os pais que apoiam os professores ali, porque os pais são importantes para aceitar o programa que foi estabelecido, o programa pedagógico da escola. A avaliação não só beneficia a escola, bem como os alunos e pais. Os vereadores Gustavo Peta e Tiago Ferrari protocolaram, essa semana, um projeto de lei que permite a prorrogação da licença-paternidade por 15 dias, além dos cinco já estabelecidos. Na 11ª sessão, o vereador Gustavo Peta foi à tribuna falar do projeto dele com o vereador Tiago Ferrari, que amplia, em mais de 15 dias, a licença-paternidade para todos os servidores da administração direta, de autarquia e fundações do município. Peta explicou o porquê é necessário a apresentação da lei municipal. O mesmo direito que foi estendido lá atrás, que ampliou a licença-maternidade, agora permite a ampliação da licença-paternidade para essas empresas que aderiram ao programa. Mas a lei, sancionada ontem pela presidenta Dilma no Dia Internacional da Mulher, ela não garante esse direito para os servidores públicos. O vereador disse ainda o porquê é fundamental a ampliação da licença-paternidade. O projeto tem uma importância enorme. Está provado por psicólogos, por especialistas, que a licença-paternidade promove o desenvolvimento infantil, porque promove e favorece o envolvimento maior do pai nos primeiros dias do nascimento da criança. Fortalece, inclusive, a própria amamentação a pesquisas que indicam isso, porque, ao dividir de maneira mais equilibrada as tarefas domésticas, a mãe também se fortalece do ponto de vista da sua saúde em um período extremamente complexo, que são os primeiros dias da vida da criança. O vereador comentou sobre o afastamento atual. E, realmente, o número de cinco dias atuais é um número muito baixo, muito pequeno. Há países, como os países mais envolvidos, como a Suécia e outros países, que isso chega a três meses, quatro meses. Nós ainda não estamos nesse patamar de desenvolvimento. O projeto de lei segue em tramitação na Câmara e vai passar pela Comissão de Constituição e Legalidade. E olha, a campanha Leão Solidário 2016 está ativa. O contribuinte pode destinar 3% do imposto de renda para aplicação na proteção às crianças e adolescentes. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o Conselho Municipal pelo telefone ou e-mail que estão aí na sua tela. E a convite do vereador Rossini, o Grupo Amor Exigente apresentou o projeto Valorizar, criando filhos com princípios, alegria e ética. Na última quarta-feira, a primeira parte da reunião ordinária recebeu o Grupo Amor Exigente, que apresentou o projeto Valorizar, Criando Filhos com Princípios, Alegria e Ética. Segundo o Vera Porto, da Regional Campinas do Grupo, o objetivo do projeto é instruir e compartilhar informações com as famílias, através de palestras com reuniões semanais, para prevenir o uso de drogas por crianças e adolescentes. Essa proposta agora que nós estamos nos empenhando ao máximo é uma proposta de prevenção ao uso de drogas. Aí, nesse caso, nós estamos bem conscientes que o que nós precisamos é criar jovens, adolescentes e crianças que tenham uma qualidade de vida a ponto de não precisar usar nenhum tipo de droga. O vereador Rossini, que sempre está à frente no que diz respeito ao combate às drogas, tanto na Câmara quanto fora dela, disse que uma das dificuldades dos pais é conseguir ensinar seu filho a dizer não às drogas. A gente tem ouvido nos contatos que a gente faz o clamor, a aflição dos pais que querem encontrar meios de proteger seus filhos das drogas. Como educar os seus filhos de uma forma a torná-los resiliente às drogas, que ele aprenda a dizer não às drogas. Porque você não consegue ter controle absoluto sobre seus filhos, ainda enquanto criança, tudo bem, mas depois que ele se torna adolescente e jovem, ele tem uma vida própria, ele tem uma certa autonomia, ele frequenta ambientes, convive com pessoas que muitas vezes não estão sob o controle dos pais. O vereador ainda parabenizou a iniciativa do grupo Amor Exigente, que está no Brasil há 32 anos e foi trazido para Campinas pelo padre Haroldo. Eu quero aqui cumprimentar o Amor Exigente por essa iniciativa visa capacitar, dar instrumento para pais, para educadores, sejam avós, professores, para saber como tratar dessa questão com os jovens. De forma a fortalecer os fatores de prevenção. O ciclo de treinamento com reuniões semanais e estudo do projeto Valorizar começa no dia 31 de março, às 7h30 da noite, no Salão Paroquial da Igreja Divino Salvador. E a seguir você confere a última reportagem em homenagem às mulheres. O vereador Paulo Galtério pede o fim da cobrança de estacionamento para as pessoas que se dirigem ao Detran ou ao Poupa Tempo que estão localizados em um shopping de Campinas. Não é justo que cidadão de Campinas para retirar um documento no Detran, no Poupa Tempo ou na Polícia Federal para tirar um passaporte lá no shopping de Campinas seja obrigado a pagar o estacionamento. Por que eu digo isso? Porque ninguém consultou a população se queria esses órgãos dentro do shopping center. Então quem já foi tirar um documento lá? uma carteira de habilitação, uma carteira de identidade, um passaporte, um documento do carro? A primeira coisa que chega, já sente a situação de ter que pagar para retirar um documento. Esse meu projeto, o que ele visa? Se a pessoa for exclusivamente tirar o documento do carro ou pegar um documento pessoal, do momento que ele entrou, até 15 minutos depois que carimbaram a realização do serviço, ele está isento do pagamento da taxa. Ele é um projeto que contempla toda a população de Campinas indistintamente, porque nós achamos que no mínimo o cidadão quando vai tirar um documento lá, ele tem que ir duas vezes. Então ele gasta R$ 14,00. E uma terceira vez se tiver uma exigência. Então são R$ 21,00. Então existe uma taxação oculta em cima do cidadão para tirar esse documento. Eu quero lembrar que o shopping já ganha pela alocação do espaço para o estado de São Paulo. O shopping já recebe por isso. O shopping ganha porque também leva público. Agora o shopping não pode ganhar querendo que eu estacione meu carro lá. Eu acho que isso é uma medida de justiça aqui para nós de Campinas. O projeto de lei institui programa que obriga proprietários a plantar grama em lotes não construídos. O projeto de lei protocolado pelo vereador Luiz Iapico institui o programa municipal que obriga os proprietários a plantar grama em lotes urbanos não construídos e nos destinados a programas habitacionais. Ele fala do objetivo da proposta. Todos os lotes vazios que você anda tem sujeira, tem coisa jogada fora, pneu, um monte de problema que os vizinhos laterais não conseguem resolver, não podem mexer e o proprietário não atende. Agora, obrigando a plantar uma grama, você tem uma visão geral do que acontece naquele espaço onde os bandidos não vão se esconder, onde não se criaram bichos como hoje criar escorpião, rato, barato, um monte de coisa. Não vão jogar mais restos de imóveis nesses locais e a cidade fica mais bonita. De acordo com o projeto, a implantação será gradual. 20% no primeiro ano da lei, 60% no segundo e 100% no terceiro ano após a aprovação da matéria. Os terrenos que tiverem horta ou plantio de culturas de pequena escala, que tiverem árvores nativas ou frutíferas em toda a sua extensão ou tiverem pedido de alvará construído ou expedido, estão excluídos dessa obrigação. Para os lotes destinados a programas habitacionais, o município fornecerá as mudas de grama. O projeto prevê ainda multa de 50 unidades fiscais do município por lote sem grama e deve passar por análise das comissões antes de ser votado em plenário. É uma discussão aqui a ser feita, vamos debater aqui nas comissões de urbanismo para se chegar no acordo, mas não pode ficar do jeito que está. Na noite dessa quinta-feira, a Câmara homenageou com o diploma de honra ao mérito a comunicação explícita limitada. A empresa, instalada em Campinas há 15 anos, já foi até premiada na 37ª edição dos profissionais do ano. A iniciativa foi do vereador Carmo Luiz. Este é um dos momentos em que o vereador é a parte mais gostosa do trabalho do vereador, porque ele sai da tensão, porque isso aqui é uma tensão o tempo todo, da pressão, e de repente nós estamos aqui numa festa maravilhosa e nós podendo homenagear um cidadão da nossa cidade pelas qualidades que ele possui como pessoa e que reflete na sua vida profissional. E hoje nós encerramos a nossa semana em homenagem às mulheres e na última reportagem especial, a gente mostra que tem mulher mais interessada em carro do que apenas dirigir. Dirigir já não é novidade para nenhuma mulher, mas se arriscar a consertar um carro ainda é considerado diferente, né? O impacto é bastante grande, né? Porque ainda esse mercado é dominado por homens, então os homens ainda têm sim um certo preconceito. Eu fico imaginando as mulheres que estão aí à frente das oficinas, quando elas vão consertar um carro que é de um cliente homem, do sexo masculino, o como isso pode gerar uma situação complicada. A Sandra é mecânica há 20 anos e montou uma escola que capacita mulheres para trabalhar em oficinas. E para você ter uma ideia, em 2011, quando ela começou, só se formaram três mulheres. Já no ano passado foram 150. E muitas já veem a mecânica como um mercado cheio de oportunidades. É um mercado bastante promissor para as mulheres, uma vez que existe uma escassez de mão de obra no segmento automotivo, né? Então a mulher já divide esse mercado, essa profissão com os homens. Tende a crescer e muito. Mas além dos negócios, elas chegam também querendo conhecer. Porque, vamos combinar, a ética é realmente um problema quando falamos de carro. Uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo aponta que as mulheres já correspondem a 45% dos compradores de automóvel. Mas quando você compra um carro, depois de um tempo, vem a manutenção junto. E é aí que acontecem alguns problemas com as mulheres. Por exemplo, quando acaba a bateria. Muita gente já pensa que é hora de comprar uma nova. Mas pode ser só um problema no alternador, que é uma peça que carrega o carro enquanto ele está em movimento. E é essa falta de conhecimento e muitas vezes essa cilada que as mulheres caem que levam elas a procurarem cursos de mecânica. Então, gente, essa foi só uma dica. Mas foi atrás desconhecimento e cansada de levar golpes em oficinas que a Sirlene procurou um curso de mecânica. Ela rodava até 3 mil quilômetros por semana trabalhando com merchandising. Viu na experiência nos volantes uma oportunidade. Quando surgiu a paixão, aí já vêm os planos junto. Eu fiz um projeto, que está sendo desenvolvido ainda, para atender com prioridade, com exclusividade, o público feminino. A ideia é de montar um ambiente voltado para receber o público feminino mesmo. Um lugar onde as mulheres possam entrar e não se sintam inibidas de estarem entrando dentro de um centro automotivo ou de uma oficina. Muito pelo contrário, onde elas se sintam completamente à vontade por estarem ali e entenderem o que está acontecendo. E tem gente bem mais nova que a Sirlene, já de olho em motor, radiador e alternador. A Carol só tem 16 anos e já se decidiu. Quer mesmo é se aventurar nas máquinas. Eu estava indecisa em qual profissão seguir e mecânica é uma coisa que eu gosto. Daí eu fiz um conteúdo agradável. Eu quero ir mais a fundo, pretendo seguir como profissão. Então, gente, mais do que se aventurar a trocar um pneu, se você tem vontade, se joga. A mulher tem uma sensibilidade maior e quando ela vai, ela é mais minuciosa com os detalhes e quando ela vai executar um procedimento de serviço, que tem muitos procedimentos em motores que são bem minuciosos, a mulher tem um pouco mais de habilidade. Tudo que você tem vontade, tudo que você busca, você não tem que depender do que os outros pensam, do que os outros acham. Você tem que depender daquilo que você quer e você tem que se dispor a isso. Então, é uma questão de disponibilidade e entrega. Se entregar aos sonhos, se entregar ao projeto, se entregar àquilo que faz, independente se é um mercado mais feminino ou mais masculino. E para quem não conseguiu comemorar o Dia Internacional da Mulher, ainda dá tempo. Tem programação especial nesse fim de semana na cidade. Veja agora na Agenda Cultural. Oi, gente! Começa agora mais uma Agenda Cultural. E como todos sabem, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. E para quem não teve tempo de aproveitar, ainda tem programação especial neste fim de semana. Dá uma olhada! O Sesc Campinas está com a exposição Mulher Quebrando Paradigmas. A mostra é resultado de um concurso de fotografia feito pela ONG SOS Ação Mulher e Família em parceria com o Núcleo de Fotografia de Campinas. A entrada é gratuita e a mostra vai até o dia 8 de abril. E para quem estava com saudades do Mercado Mundo Mix, ele está de volta neste sábado e domingo na Estação Cultura. E desta vez, a edição é especial para a Mulherada. São elas que vão comandar as atrações como o Sarau das Poetisas, que vai rolar no sábado, às 5 da tarde. No sabadão, também tem samba em homenagem ao Dia da Mulher. A banda Capitães de Areia recebe Eda Cruz e Mariana Vasconcelos na Casa São Jorge. Olha, até às 8 da noite a entrada é de graça. E vamos continuar com música. A Orquestra Sinfônica Municipal abre a temporada 2016 nesta sexta-feira. Os concertos de abertura vão ser apresentados no Teatro Castro Mendes, tanto na sexta quanto no sábado, a partir das 20 horas. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira. Já no domingo, o concerto será gratuito na Concha Acústica do Taquarau, a partir das 6 da tarde. Outro show que embala os palcos campineiros é o da cantora Maria Rita. O show vai ser na Excalibur, em Sousas, a partir das 11h30. Os ingressos custam R$ 80,00 a pista. E antes da gente continuar com o roteiro desta semana, tem um recado importante. Para quem tem interesse em fazer parte do mundo do teatro, estão abertas as inscrições para o curso de teatro 2016 na Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 15 de março. O curso é gratuito e vai ter duração de nove meses. As aulas serão aos sábados, então corre que dá tempo de se inscrever. E por falar em teatro, vamos aos espetáculos do fim de semana. No Centro Cultural Casarão, o fim de semana vai ser agitado. O espetáculo de dança Desequilibrando a Verso se apresenta na sexta e no sábado, a partir das 8 da noite. No sábado também tem um workshop de criação em dança, a partir de objetos somáticos. Todas as atrações são gratuitas, mas no caso do workshop, tem que se inscrever antes pela internet. E a peça O Camareiro com Tarcísio Meira faz sua última apresentação neste fim de semana lá no Teatro Brasil Quirim. Quem faz o convite desta vez é o idealizador do projeto e ator Kiko Mascarenhas. Vocês da TV Câmara que estão assistindo agora, sejam convidados, estão convidados para virem assistir O Camareiro no Teatro Brasil Quirim, aqui em Campinas, Shopping Iguatemi. Esperamos vocês. E uma última dica. Já estão havendo os convites para a 11ª Feijoada das Marias do Jongo. O evento acontece na Fazenda Roseira no dia 20 de março. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00. E mais informações vocês têm no telefone que aparece aqui na sua tela. E a nossa agenda fica por aqui. Aproveitem o fim de semana. Pamela e Michael, boa diversão para vocês também. Obrigada, bom final de semana para você. E a gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo, bom final de semana, até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto